Bom galera, é o seguinte, hoje estamos aqui com o Alien Isolation, que é um jogo que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer E essa é a primeira vez na minha vida que eu vou jogar um jogo de terror com um gráfico decente, cara Olha só que legal Enfim, vamos dar enter, logo chega de enrolação Tem que... é... esconder-se é sempre uma solução temporária Que da hora, hein Cara, se eu passo mal com um jogo de terror, com um gráfico, Minecraft, eu vou morrer de infarto, velho É verdade Eu quero ver o que vai acontecer comigo nesse jogo aqui Porque as coisas são tudo real, velho Eu sei que tem Alien, mas é real, velho Relatório final da nave comercial Nostromo Terceiro oficial Os outros tripulantes Kane Lambert Parker Brett Ash E o capitão Dallas Todo mundo morreu Estão mortos Caralho Borracha, mano A carga e a nave foram destruídas Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas Ainda bem Com um pouco de sorte, a rede vai me captar Aqui é Ripley Ripley? A última sobrevivente da Nostromo Desligando Bora, caralho Ripley Ripley Eu sou Samuels Trabalho para a companhia Foda-se mesmo É sobre sua mãe Talvez a tenhamos encontrado, Amanda Aí já tocou na ferida Uma nave comercial A Nesidora Recuperou o que acreditamos ser A caixa preta da Nostromo Caralho, que é uma... A Sevastopol é um depósito de suprimentos da região É uma instalação portuária Administrada... Eu sei o que é Olha, Ripley Ripley Tá certo mesmo Minha mesa Eu li a história do caso Eu sei Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu Sua vagabunda Você ainda está procurando Não é? Não Só um minuto que eu vou buscar uma Coca-Cola Onde é que eu estou? Olha só, rapaz Que tesão! Já acordamos como? Só no pelo O que eu faço aqui Vamos iniciar a sessão Hum... Ripley Tem um... Sei lá que merda é Tá, aqui não tem nada A gente tem mais que sair daqui mesmo Olha só, rapaz Só uma curiosidade Esse vídeo está a 60 FPS Então se você quiser aumentar aí Vai da sua escolha Não sei se você vai ver muita diferença Porque eu, sinceramente, não consigo perceber muita diferença Eu também Mas sei lá, cara Aqui tem uns dormitórios Aqui Ah, aqui a gente salva o jogo Olha só que beleza Tá, não entendi, cara Acho que aqui eu vou me vestir, né? Tá aí, aqui o que eu faço? Tchau, preguiça Não, não, não Ah, mano, molhou tudo É a roupa que eu acabei de vestir, velho Meu Deus Cara, até agora eu estou achando o jogo daorinha, hein, velho Certo que não aconteceu nada demais ainda, mas... Velho, o jogo otimizado, cara Pelo amor de Deus, velho É muito otimizado esse daqui, cara Você nem precisa ter um PC tão bom pra rodar esse daqui E aqui não abre? Não A cega aí, ó, que fez o jogo Tá de parabéns Muito obrigado E aí, quem que é esse cara aqui? É, parceiro Caralho, o maluco é brabo Estava inspecionando as instalações da Torres Uma nave bem conservada Percebi que é um modelo muito parecido com... Anostromo Sim, classe M Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas Trabalhei com engenharia em naves comuns A Taylor já levantou? E eu sei lá, porra Ela não é uma viajante experiente Dormir muito deve ser uma punição pra ela Não a vi Vou ver como ela está Vai, Toma Goku Fale com o Samuels Ah não, eu acabei de concluir esse objetivo Não é um objetivo novo Você parece burro Tá, velho, não tem nada pra fazer aqui dentro, não O que que é isso? Eu entro aqui? Eita Pô, legal, hein, mano Ei, ei O que que eu tenho que fazer agora, cara? Falar com a Taylor? Vou deixar você em paz, hein, mano Tenha um bom dia Eu vou é dar o fora daqui, velho Opa, tem que subir Mano Tem que subir aqui, não? Ainda bem que não, velho Mas eu ia falar pra vocês que não ia ser da hora subir aqui, cara Olha isso Ah, mas eu vou ter que acabar subindo aqui Certeza Absoluta Olha isso, rapaz Ei, Taylor Bom dia Replay certamente não é Desculpe Estou um lixo É igual eu Como vocês conseguem dormir muito regularmente Você se acostuma Não faço longas caminhadas com frequência A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café Ô, Taylor, por que que você fala que a boca é fechada? Fica falando aí, velho Fica falando sozinho, hein Se puder encerrar o caso com relatório de acidente conclusivo Vou ficar bem com meus superiores Sua mãe está desaparecida há 15 anos E... 15 anos? Tudo bem Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Vai sim Falei com a Taylor Todos os funcionários pra pôr Tá susto Quem que é você, cara? Que nojo Pegue o seu documento de instruções Onde está essa merda? Na teoria era pra estar aqui em cima, né? Ué Mas já estava aqui e não estava pressionado Eita Eita, o Star Wars Parece que eu estou assistindo um filme, velho Alô, delegado? Tá aparecendo o microfone dos meus amigos no Skype A gente está fugindo Aaaaaaaaah! come one! aaaaaaaaah! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh emes emes É aí que vai acontecer Rapaz, o negócio tá tenso Eu não bebo Coca-Cinta, galera Eu faço esse som só pra poder usar de transição Porque é legal Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não, cachorro Não, 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 cachorro Não, cachorro Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de verdade E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Porque é a melhor forma de me ajudar Se tiver bastante like é porque eu vi que vocês gostaram mesmo de Alien Isolation Eu não sei vocês, mas eu amei esse jogo, cara Eu joguei muito mais do que apareceu nesse vídeo aqui Tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda Uma coisa que eu nunca falo aqui é sobre minhas redes sociais E elas estão sempre aí na descrição Sempre, cara, sempre, sempre Agora o Facebook, criei uma página no Facebook Eu espero que eu não esqueça dessa página Eu pretendo criar grupo também futuramente Mas futuramente, futuramente Enquanto isso, tem a página no Facebook, tem o meu Twitter E tem a Twitch TV também Deixe seu follow lá Que quando eu abrir live a Twitch irá te avisar que eu estou ao vivo Se você não ficar sabendo pela Twitch Fica tranquilo que eu vou te avisar aqui no YouTube também Eu vou upar um vídeo falando que eu estou ao vivo Então é isso, galera Até a próxima Utsaindo, valeu Achei o que eu ia falar foi, né E aí